Seja bem-vindo a mais uma aula da PME e hoje a gente vai deschavar o FabFilter Pro R que é um dos melhores reverbs da atualidade, um dos queridinhos aí, um dos reverbs mais transparentes e versáteis e até mesmo intuitivos que a gente tem hoje no mercado sem dúvida é o meu carro-chefe aqui ao lado do Valhalla Room, que é outro reverb bem legal também e eu acho extremamente importante você conhecer bem os parâmetros do reverb que você utiliza para você ter os melhores resultados aí na sua mixagem, até mesmo no sound design então hoje aqui a gente vai falar sobre os principais parâmetros do Pro R e também algumas técnicas de utilização agora antes da gente começar eu só queria pedir uma coisa para você coloca nos comentários qual que é o reverb que você mais utiliza de repente a gente faz um próximo de chavano sobre ele, beleza? então é isso aí, bora para a aula! então vamos lá conhecer a interface do FabFilter Pro R ou Pro R se você preferir este reverb aqui ele é muito interessante porque ele tem uma interface como todos os plugins da FabFilter muito intuitiva, muito moderna, muito interessante vamos conhecer a interface então do bonitão aqui então aqui a gente tem os presets, eles tem muitos presets interessantes aqui e é interessante você dar uma passeada nos presets depois da ideia que a gente vai trocar aqui hoje você vai poder analisar os presets e através da engenharia reverso você vai entender um pouco melhor então primeira coisa, vamos começar pela parte superior aqui ele tem um AB, então você fez alguma configuração? quer testar? volta, ele volta para a configuração anterior para você ver se ficou melhor ou pior começar por essa sessão aqui, que é uma das sessões principais primeiro lugar aqui a gente tem o nob chamado Space o que é esse Space aqui? ele é como se fosse, se você está acostumado a utilizar reverb é como se fosse o Decay agora, se você olhar aqui, ele também tem um Decay então estes dois nobs aqui, eles são correlacionados aqui a gente vai escolher o tamanho do espaço que num reverb comum é o tamanho do Decay, basicamente a gente tem um espacinho aqui bem pequenininho de 0.20 segundos aqui a gente tem um espacinho já maior já maior maiorzão grandão e aqui é uma catedral, 10 segundos então aqui, o Decay, ele está no 100% eu posso ir de 50%, pode ver que aqui ele vai para 5 segundos ele diminui ou eu posso ir até 200, aí ele vai para 20 segundos o que é um reverb 20 segundos é muito grande, tipo uma buzina de trem os nobs também são bem legais porque você dá dois cliques neles, você pode digitar os valores então aqui a gente tem o Space e o Decay que são correlacionados, eles vão trabalhar em conjunto aqui, a gente tem o Brightness o que significa isso? o meu reverb, ele pode ser mais Dark ou mais Bright ele vai evidenciar frequências mais agudas se tiver no Bright se tiver no Dark, ele vai dar uma amenizada nessas frequências mais agudas a gente pode ver até pela curva olha isso moleque sem o reverb com o reverb você é louco aqui ele tem um Character que eu gosto de deixar sempre no Clean a maioria das vezes eu gosto mais do Clean ele fica muito transparente, muito sutil e essa é uma pegada muito interessante desse reverb aqui porque assim, a gente tem muitos reverbs aí no mercado você pode até ficar meio confuso ah, qual que eu uso? falaram que esse é bom por exemplo, tem o True Verb da Waves é um reverb que ele emula muito bem os espaços só que ele é muito denso e essa densidade dele acaba preenchendo demais a mix causando problemas de fase deixa a mix meio embolada esse reverb aqui, ele é muito transparente agora, ele combina essa transparenteza de um reverb algorítmico mas ele também traz um pouco de realidade dos reverbs de convolução por exemplo, os reverbs Impulse Response ou de convolução que são um outro tipo de reverb que são bem mais densos então ele combina ele não fica tão artificial mas ele é super transparente ao mesmo tempo essa é a grande sacada diferencial desse reverb aqui e que assim, é pau a pau com o Valhalla Room por exemplo também é muito transparente então eu gosto muito desse aqui e do Valhalla Room pra usar em tudo que é tipo de canal da minha track então aqui ele deixa limpinho e aqui ele traz um aspecto mais de coros é legal também mas você percebe que tem tipo um coros como se fosse um delayzinho assim, a mais ainda no reverb ele fica mais denso mais preenchido aqui já depende da situação aqui o D-K a gente já falou ele tem um estéreo width aqui também que a gente pode deixar mono isso aqui é bem interessante questão de monocompatibilidade se a gente colocar aqui se a gente colocar aqui por exemplo vamos ver a correlação dessa bagaça sem o totalmente mono né vamos ligar o bonitão totalmente estéreo aqui aberto no talo ó correlação deu uma zoada tá vendo aí a gente pode dar uma segurada e aí depende né depende do elemento também e uma coisa importante é o mix aqui que é a quantidade de efeito que vai ter em cima do nosso canal já tá bem seguro ó tá vendo e a gente tem a distância aqui se você quer o objeto que emite o som perto de você ou longe se você tiver de fone você vai perceber bastante essa diferença aqui então é um é um ajuste pequeno que você faz esse cadeadinho aqui é bem legal porque se eu trocar de preset ele mantém o mix onde eu deixar ó tá vendo o mix continua porque raramente eu vou querer usar o meu reverb assim no mix no talo é de 50 pra baixo a não ser que ele esteja em um canal de buzz maravilha vamos agora para as duas curvas que a gente tem aqui que é bem interessante também então a primeira curva que a gente tem aqui é a curva de decay e deixa eu te explicar isso aqui não é uma curva de equalização tá é uma curva de decay olha só imagine que você tem um som sendo emitido na natureza você tem sei lá um trovão esse trovão quando ele é emitido ele tem todas as frequências ali do grave até o agudo conforme ele vai andando no espaço o som vai andando no espaço as frequências agudas elas vão morrendo vai chegando vai chegando o que que chega em você quando você ouve um trovão que foi muito longe só chega o gravão só chega aquele gravão as frequências mais agudas já foram eliminadas isso é o decay das frequências então se cair uma caixa lá na cozinha quem tiver perto vai ouvir todas as frequências quem tiver longe vai ouvir mais as frequências graves porque as frequências não andam todas com a mesma intensidade pelo mesmo período pelo mesmo espaço entende então as frequências agudas elas vão morrendo e vão as graves vão continuando isso é o decay e a gente pode simular isso aqui então eu posso pegar o meu decay aqui e fazer assim pra ficar mais realista por exemplo eu crio os meus ambientes assim as frequências agudas elas são facilmente absorvidas pelo ambiente pelas árvores pelas paredes então por isso que quando um elemento bate lá longe a gente acaba não ouvindo tão bem as frequências agudas então a gente emula isso aqui ó no decay agora se eu quiser uma coisa menos realista tudo bem também ó as agudas continuam com mais intensidade como se não tivesse nenhuma reflexão pra absorver essas frequências você percebe como um ambiente vai ganhando forma ó parece que eu tô em outro ambiente agora a diferença aqui parece que eu tô não sei lá não ambiente aberto uma quadra e aqui ambiente mais fechado e aqui nessa curva amarela a gente tem o pós EQ esse aqui sim é um equalizador depois do reverb tá depois depois do reverb é como se eu tivesse colocando um pro Q aqui depois do reverb tá então isso aqui é uma equalização mesmo aí eu posso dar dois cliques criar novos pontos olha só bem sei lá eu achei que o reverb tá criando um pouco de muddiness na minha mix tá sujando demais embolando demais eu posso dar uma cortada aqui posso fazer efeitos também artísticos de sound design e aí uma coisa que você precisa se ligar também é o predilay que é esse camaradão que tá aqui embaixo o predilay é um elemento que existe em vários reverbs na maioria dos reverbs o que que significa predilay é o tempo em que o sinal seco é tocado e começa o efeito o reverb então se eu tiver um predilay aqui de 11 milissegundos o sinal vai tocar seco e depois de 11 milissegundos começa o reverb isso aqui é bem interessante se eu tiver colocando por exemplo num snare num elemento percussivo eu não quero que o reverb comece desde o começo eu quero preservar os meus transientes então eu vou colocar um tempinho aí de predilay pra preservar o punch do meu snare por exemplo agora uma coisa interessante que tem também é que eu posso escolher pelo tempo da track sincronizado aqui com a grade da track então 1 pra 8 eu vou ter um oitavo de nota até começar ó como ele demora pra começar ó fica quase um delay né ou 32 eu não conheço nenhum outro reverb que tem predilay assim sincronizado legal né foda vamos colocar aqui no nosso snare colocar o padrãozão então primeira coisa primeira coisa não mas eu vou colocar um predilay aqui de uns sei lá uns 20 milissegundos beleza tá muito grande perto ou longe vou colocar perto eu posso clicar nos amarelinhos aqui também acerto aqui transparente eu posso ter mais transparente as vezes você não precisa nem mexer nas curvas aqui só de mexer aqui já fica legal achei que tá um pouco muddy vou tirar um pouco daqui controlo o mix vamos ver numa atmosfera agora como aqui é uma atmosfera eu quero fazer um negócio bem grande mesmo bem sinistrão coloquei no máximo aqui vou cortar um pouco aqui na verdade eu vou cortar um pouco do timbre mesmo tá muito grave então é isso aí espero que você tenha curtido esse vídeo se você curtiu não deixa de se inscrever no canal e é isso tamo junto e até o próximo vídeo no canal do o que você não é isso até o Christian mas a que se não